RETORNO Retorno Transuperação de Música É Realty Fidio Domi Eres de C Eu Sempre aqui RETORNO Prometo fazer grande Eu bastava né? Coreria Eres de C Smito 23 Smito 23 Vem apagado para fundo, instinto completo para mudo Me sassupou, sou eu turco Deus da voz, me que mudo Me que ponto mais pequeno, não é o circo redondo Quem me der um dia, vive de tudo Que ele que me sonha, tem RETI Como muleta e homo, que me pude em cunha Para minha pedida, não é o que sou, se nunca Buda a alcunha, tem decisões que me tomam Que tornam firme e forte E mais potente, não é perna bonzinho que me vale pena Em verde e médio, cai, me entorna firme e forte Cansado, lida com azar, é hora Posta na sorte, já lida com tudo Pouco, acho que falta a sua morte Ivoca domigui, trafoco, cantum Me sirva suporti Vem me conta, que este soniu Baixos bodiú Ligipas, águas súži Chauki, se suscidiu Dinheiro, bem de trabalho Suži, atitude Fazendo rango, incos Vem se torna sangenu Chaukindo, águas pavils Me recebe veneno Neu vi portas, panios Entrantam, que foi pa modi médio Amigrandi, pa bruxaria Neu barmo, moca taleriu Me visível, panios Cansado, garacai despersebede Voce se quer Se bucaí Dó levantar e voce quede Vamo de pira, deixa surpresa Que á veces no catasfera Importante acredita má Mamajambo podi supera Podi xa disánimo, diga bubeira Podi xa tristeza, diga bubeira Respira fundo, negatividade Em podi lado Este mundo te da volta Nunca podes da parado Nunca fosse o que ele queria fazer Nunca vai pa onde vado Nem capata tenta Tomar de portas fichado Cria nha skin, congulativa Nha propis olhos Nga braço, despilho Canto ncria-se o seu solo Carmadura e aspirina Canto ncria-se os seus ombros Manga para dormir Filho Domi Queta desempara Mama de joelhos Morra, força e lavas da cara Cada forcada, cada marca Carmi tornoi nes percebo Tumca braça Ligino rasa Sardinca Sajusotum Tu eke onkestra O xinta Isi žido Mancianiu Corri reidios Aš intiqa sabibu Naka sabi sabarant Tengki daquata orguliu Pura enkwantu Esa diva Augusto ake padirubant Tu eke podi dirubant Kod bodysa Piune pretis imotivir Poteste Denka kroštis unja djor Capazicumpaniam Minda andem Tabagai Esa vásupai Imparant Me vera dibuza Fyrindom Pali perdešta Yeah Nose duplaki Kata kairi Pirėsas Iba fitelna Dėnurava Nukalans O nuskyruos Atas pera Dresant į dopesa Nebdybų Paruos Kip ydikę Dresi lyrika Neskyta sabijas Kata supės O nuskykyrė Nuskykyrė Nuskypant Nubaidūriu Rakypėms Dvykios Neskyvė 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 Neskymė Neskyvė Rakypės Dėnurė Neskyvė Neskyt Neskyt O que a vida faz assim, tenta fazer mora a mim, nunca acabou de existir O que a vida faz assim, tenta fazer mora a mim, nunca acabou de existir O que a vida faz assim, tenta fazer mora a mim, nunca acabou de existir O que a vida faz assim, tenta fazer mora a mim, nunca acabou de existir Obrigado.